E hoje tem farra na praia, tem farra na praia Tem farra na praia, tem farra na praia Tem farra na praia, tem farra na praia E hoje tem farra na praia, tem farra na praia E hoje tem farra na praia, rodeado de mulher Tem farra na praia, mulherada da dança E biquíni sutica, empinando o labertão E hoje tem farra na praia Tem farra na praia, tem paredão da cana e mulher gosta aos animais Hoje tem farra na praia, tem farra na praia Tem paredão da cana e mulher gosta aos animais E hoje tem farra na praia, tem farra na praia Tem paredão da cana e mulher gosta aos animais Hoje tem farra na praia, tem farra na praia Tem paredão da cana e mulher gosta aos animais Vem o que é bom demais, quem não cansa, quem não quer Tem que ser farra na praia, rodeado de mulher Tem paredão da cana, mulherada da dança De biquíni e sutiã, empinando o rabetão E hoje tem farra na praia, tem farra na praia Tem paredão da cana e mulher gosta aos animais Hoje tem farra na praia, tem farra na praia Tem paredão da cana e mulher gosta aos animais Tererê, tererê Isso aqui é a piseira do farral A banda compacta, uma só cadarinho com a tampa Tererê Aqui no pé de abó, vem bom demais Sucesso! A minha parceira do maia Canal do maia Isso aqui é a piseira do maia Tem paredão da cana, quando você é E vai até o chão, até meu corpo estremete Só de tesão Oh, no rio, abre barro, chuva, pepina, rabeta, para dançar A batida, voada, voa, roda, cheira no dia, me rebola Oh, no rio, abre barro, chuva, pepina, rabeta, para dançar A batida, voada, roda, roda, cheira no dia E mexe, mexe pra mim Mostra de Davi E mexe, mexe pra mim Eu tô passinho, passinho E mexe, mexe pra mim Mostra de Davi E mexe, mexe Olha meu carlinho Isso aqui é a piseira Vamos de canal do maia Bora compartilhar o maia Avanço da unida Chega pra cá, vem a dançar Eu morro, são suígui, vão pra balançar Vem para, então, na unida, quando você é E vai até o chão, até meu corpo estremete Só de tesão Oh, no rio, abre barro, chuva, pepina, rabeta, para dançar A batida, voada, voa, roda, cheira no dia Oh, no rio, abre barro, chuva, pepina, rabeta, para dançar A batida, voa, roda, roda, cheira no dia E mexe, mexe pra mim Mostra de Davi E mexe, mexe pra mim Eu tô passinho, passinho E mexe, mexe pra mim Mostra de Davi E mexe, me Oh, no rio, no rio E mexe, me Mostra de Davi E mexe, mexe pra mim Eu tô passinho, passinho E mexe, mexe pra mim Mostra de Davi Chatei a piscina, mano, meu Carlinho Eita coisa, amor Olha, mano, meu Carlinho Olha, meu Carlinho Ei, piscina da farra Se tu quer ver o dia do teu Chama o papapu viseiro Chama o papapu viseiro Chama o papapu viseiro Sempre a toma um bicho queijo Chama o papapu viseiro Chama o papapu viseiro Chama o papapu viseiro O piseiro é bom Tente e arrochado Todo mundo dança Tem que ficar parado Muita DVD Muita condição A galera dança O som do meu piseiro Se tu quer ver o dia do meu Chama o papapu viseiro Chama o papapu viseiro Chama o papapu viseiro Sempre a toma um bicho de gelo Chama o papapu viseiro Chama o papapu viseiro Chama o papapu viseiro Chama o papapu viseiro O viseiro é bom, quente e arrochado Todo mundo dança, ninguém fica amarrado Mostra a DVD, com muita condição A galera dança o som do meu piseiro Se tu quer ver o desmonteiro Chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro Se abra, toma o bebê Chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro Se tu quer ver o desmonteiro Chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro Se abra, toma o bebê Chama o papai do viseiro 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 Isso aqui é meu piseiro do corral, papai Pra mexer aqui, tá bom demais Tem piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom pra você É limpinho a bundinha, limpinho pra valer Vem pra minha festinha, só vai dar eu e você É limpinho a bundinha, limpinho pra valer Vem pra minha festinha, só vai dar eu e você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Tem Fizeiro bom, tem Fizeiro bom, tem Fizeiro bom, tem Fizeiro bom pra você Eita, negócio bom Galera que tá em fora, bora chegar, bora dar certo menino O negócio tá só começando Abração galera do Sky Banda Galera tá aqui com a gente Mais um sucesso Deixa que eu me ouvir geral Balança no chamego, vem, balança no chamego, vai É bola, vem, gostoso e vem, vem pra cá você também Balança no chamego, vai, balança no chamego, vem É bola, vem, gostoso e vai, vem pra cá você também E comece a dançar, rebola, rebola É a dança que já vem e a galera vai virar E comece a dançar, rebola, rebola É o Pigeão que tá cantando E vai, 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 vai Balança no chamego, vem, 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 vem Balança no chamego, vai, 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 vai Balança no chamego, vem, 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 vem Olha meu carlinho Isso é ligeiro Balança no chamego, vem, 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 E a galera vai dançar E comece a dançar Rebola, rebola É um pincelão que tá tocando E vai, vai, vai Balançando o chamego Vem, 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 vem Balançando o chamego Vai, 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 vai Balançando o chamego Vem, 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 vem E vai, vai, vai Balançando o chamego Vem, 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 vem Balançando o chamego Vai, 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 vai Balançando o chamego Vem, 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 vem Isso é miserão Isso é miserão Isso aqui é maluco, papai Não vai jogar nem gola E aí, meu carlinho Bora, meu carlinho É, meu pincelão Eu vou botar é pra moer Eu vou botar é pra remexer Então vem a dançar Eu vou botar é pra moer Eu vou botar é pra remexer Então vem a dançar Então vem a dançar Meu carlinho Eu puxo o pole Vai até o chão raiar Isso aqui é pincelão E não tem hora pra acabar Mas os meninos tão dançando A sacude no geral Todo mundo tá nação É fortão o teu astral Eu vou botar é pra moer Eu vou botar é pra remexer Então vem a dançar Eu vou botar é pra moer Eu vou botar é pra moer Eu vou botar é pra remexer Isso aqui é pincelão Isso aqui é pincelão Por favor, rapaz Ei, meu carlinho Bora, meu carlinho Bora, meu carlinho Eu vou botar é pra moer Eu vou botar é pra remexer Então vem a dançar Eu vou botar é pra moer 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 Eu vou botar é pra remexer Então vem a dançar Eu vou botar é pra moer Eu vou botar é pra moer Bora, meu patrão, dá um dos cortes E as altas Aqui na base, meu parceiro Bora, meu menino, bora, meu menino Bora, ninguém que eu vou do sonhos Chama Bora, que não, tu vai, tá com chique, hein É piscinão Bora, minha turma boa, bora, passar, bora, coxique, hein Segunda, enrola, na terça, na hora, na quarta Começa a pensar que eu não vou terminar Vou levar Aqui tem o acordo, faz de tudo, porque hoje tudo Pra ela não me achar Eu tô quanto pra sexta e sextou Eu chamo a galera, a gente gosta no bar No bar, nem tão ligado Sextou Com teu contato, os anos vai rolar Chama, Luque, Zé Hoje é dia de ficar bem Virar um liquidê Tô cura com doideira, amanhã a gente adora Hoje é dia de ficar bem Hoje é dia de ficar bem Virar um liquidê Tô cura com doideira, amanhã a gente adora Hoje é dia de ficar bem Você não vai esquecer Saio, dorme, fiel Bora, que não, tu vai, tá com a gente, hein Chão Bora, me bater o leão dos cortes Aquele abraço, papai, tô mojando Vai, minha turma, vamos lá Vem, vim, 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 vim Eu chamo a galera, a gente gosta Tô cura com doida e na manhã chita nada Hoje é dia de bicamê Do celular esqueço Saiu do anipiel Você vai pro vale e lembrou 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 Tá na tia, bem gostosinha Vem sapatinha, bem malandrinha Vem dar a tia, bem gostosinha Vem sapatinha Eu não me reconheço, não me reconheço Te levo pra cá, eu te levo pro sul Eu não me reconheço, não me reconheço Te levo pra cá, eu te levo Malandrinha, bem gostosinha Vem sapatinha, bem dar a tia Malandrinha, bem gostosinha Vem sapatinha Você vai pro vale e lembrou 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 Tá na tia, bem gostosinha Malandrinha, bem sapatinha Tá na tia, bem gostosinha Vem sapatinha E não vinha conheço tu, não vinha conheço tu Te levo pra cara, hoje levo pro sul E não vinha conheço tu, não vinha conheço tu Te levo pra cara, hoje levo pro sul Ô malandria, bem mistosinha Vem taradinha, vem sapatinha Ô malandria, bem mistosinha Vem sapatinha Olha meu carlinho Essa é a visão Olha meu carlinho, prepara a máquina Eita, negócio bom Isso aqui é meu piseiro no carro, papai Pra mexer que é aqui do Amorimás Tentei farrar lompos Tem farra louco, chega o fim de semana O curso de farra louco, tem tem farra louco Tem farra louco, com whisky e cerveja Dá um vinha pra todo gosto, sexta-feira chegou Vai rolar farra louco, vale tão preparado Dinheiro dá louco, porque me faz dizer Eu quero é gastar dinheiro, eu dá farra louco Até o dia amanhecer, tem tem farra louco Tem farra louco, cheia o fim de semana O curso de farra louco, tem tem farra louco Tem farra louco, com whisky e cerveja Dá um vinha pra todo gosto Vem! Para povo! Melhor motora do estado do Maranhão! Ei, tem negócio bom! Tchê tchê rerê! Vem, vem farra louco, vem farra louco Chama o fim de semana, o curso de farra louco Vem, vem farra louco, vem farra louco Com whisky e cerveja, não vinha pra todo gosto Seja feira chegou, vai rolar farra louco Vale tão preparado, o dinheiro dá louco Vem, vem fazer dizer Quero é gastar dinheiro Eu não farra louco, até o dia Ei! Vem, vem farra louco, vem farra louco Chega o fim de semana, o curso de farra louco Vem, vem farra louco, vem farra louco Com whisky e cerveja, não vinha pra todo gosto Vem, vem farra louco, vem farra louco Chega o fim de semana, o curso de farra louco Vem, vem farra louco, vem farra louco Com whisky e cerveja, não vinha pra todo gosto Ei! Galera do Canal do Maia, o melhor da região Canal do Maia, papai, tem que respeitar Isso aqui é a piseira do farra Tchê tchê rerê Ei! Vamos mexer, papai Aqui no pé de abóbora é bom demais Ei! Vamos dançar com o piseira Tchê tchê rerê Bora mais, Carlinhos! Chama seu sucesso pra galera Vamos ver na sacola com nós O piseira aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no intério Vem na sacola com nós O piseira aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no intério Agarrado com uma gorrinha Vem pra lá, vem pra cá Conta essa mamada Mas a galera vira E fica aí, levanta Fora de pau de pedido E mulher se agarrando Festa na roça é assim Vem na sacola com nós O piseira aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no intério Vem na sacola com nós O piseira aqui é show E não tem coisa melhor Bora, minha turma Vamos alvoço O piseira aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no intério E o agarrado com uma gorrinha Vem pra lá, vem pra cá Conta essa mamada Mas a galera vira E fica aí, levanta Fora de pau de pedido E mulher se agarrando Festa na roça é assim Vem na sacola com nós O piseira aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no intério Vem na sacola com nós O piseira aqui é show E não tem coisa melhor Vem na sacola com nós Vem na sacola com nós O piseira aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no intério Vem na sacola com nós O piseira aqui é show E não tem coisa melhor Vem na sacola com nós Isso aqui é o piseira No piseira no forrão, papai Se agora vai sombora Vai sombora de contorno Vai no sacola com nós Vem na sacola com nós Vai na sacola com nós O piseira aqui é show E aí, meu carlinho! E aí, meu carlinho! A galera vai embora e não fica sozinha! E aí, meu carlinho! 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 Que tu vai pagar, amigo E quem tem dinheiro E quem Eu te sigo, garante parceiro Ela só sai Com quem tem dinheiro Ela só sai Com quem tem dinheiro Ela só sai Com quem tem dinheiro Interesseira é pega Faz de carro que tu pega Foi naquela do Maia É o melhor papai Olha só Arrebento, jude, coladinho dela Nasceu do luva, não usá Pegava tirando o olho pela Olha só Arrebento, jude, coladinho dela Nasceu do luva, não usá Pegava tirando o olho pela Quem não é tudo eles Mas tá que é o eles Sempre tem correr no uísque E quem tu vai pagar, amigo E quem tem dinheiro E quem Eu te sigo, garante parceiro Ela só sai Com quem tem dinheiro Ela só sai Com quem tem dinheiro Ela só sai Com quem tem dinheiro Interesseira é pega Pode carro Ela só sai Com quem tem dinheiro Ela só sai Com quem Com quem tem dinheiro Ela só sai Com quem Tem dinheiro E quem tem dinheiro Interesseira é pega Pode carro Que tu pega Galera já puxa o cuia Aquele abraço desse alto Vamos junto Epa galera Bora canal do Maia Bora minha turma Boa Bora menina Eita Carlinho Isso Isso É que é a física Não Não É Acho Carlinho Carlinho Barão É Carlinho É Carlinho É Barão É Carlinho É Carlinho Uh, igual a dor azul Uh, é todo mundo Uh, igual a dor azul Olha que todo mundo É tudo, é tudo não É tudo não É tudo não É tudo não Eu acho que é verdade A CIDADE NO BRASIL 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 Quando essa menina chega Senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão Quica, 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 até o chão Quando essa menina chega Senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão Quica, quica, até o chão Quebra o som, quebra o rebolo! Essa mina é pressão Empidando Us коман Quebra o som, quebra o rebolo! Essa mina é pressão Kika, kika, derrução Quebra o som, quebra o som Essa mina é pressão Empidando Us momentum Quebra o som, quebra o rebolo! Essa mina é pressão Isso aqui é Piseirão Vivaço pra galera Aqui do velho e abóbora Eita negócio bom, valeu do canal do Maia O melhor da região papai, tem que respeitar Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pega uma garrafa de cerveja Mas turacão, whisky, tequila, com limão Queica, queica, delusão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pega uma garrafa de cerveja Mas turacão, whisky, tequila, com limão Queica, queica, delusão Queica, dousão, queica, delusão Essa mina é a pressão Limpe dando rabidão Queica, dousão, queica, delusão Queica, dousão, queica, delusão Essa mina é a pressão Limpe dando rabidão Queica, dousão, queica, dousão Essa mina é a pressão Queica, queica, delusão Isso aqui é meu piseirão do forró pra galera No pé de abóbora Isso aqui é amor Olha, Gabriel Gabriel sonorização Faça o seu nome, Gabriel O rei dos pelos Amor Eita, Gabriel Sucesso Isso aqui é a piseirão Eita, Gabriel Eita, Gabriel Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um bom baqueiro Seu grande amor Eita, faltando só um amor Eu tô querendo alguém Onde já se viu Um bom baqueiro Seu grande amor Olha o meu carro aí Eita 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 Estás ligado As terras estão sobrando Com o meu neto Olhando assim Ninguém imagina O que tá faltando Begui Tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um bom baqueiro Seu grande amor Eita, faltando só um amor Pra mim Eu tô querendo alguém pra dirigir Onde já se viu o bom baqueiro Seu grande amor, eu sou certeiro 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 Tuma boa! Ei! Bora, meu Carlin! Isso! Aqui é a pizzerana do forró! Ei! Ai, meu Carlin! Seu povo! Ei, Miguel! Cadê a sua mão? Bora, Miguel! Vai! Vai! Hoje valeu, meu Carlin! Hoje teu nome! Maléu do Canal do Maia! Registrando tudo! Olha o acordeão! O nome dele é Carlinhos Segla! O nome dele é Carlinhos Segla! Curtindo junto com a gente aqui! Caralho de Caxias! Isso aqui é pizzerana do forró! E no teclado ele, Carlinhos! O maestro! Puxo! O que eu faço? Roméu do Canal do Mar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu inventei uma nova dança e vou te desafiar Eu quero ver você descer e quicar Duas velocidades, rapidinho, devagar Um, dois, três, de pina, pula, pula E devagar, 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 quicar no chão Devagar, devagar E devagar, 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 quicar no chão Devagar, devagar E agora que aprendeu, eu vou te desafiar E agora que aprendeu, eu vou te desafiar Rapidinho, rapidinho, devagar o bumbum pra mim Rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho, devagar o bumbum pra mim Rapidinho Isso aqui é o pincelão Fla! Olha a fechada Chamada com a vaga, chamada de gola E aí